Boa noite pessoal, tudo bem? Hoje eu queria começar o vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Você se considera uma autoridade no seu produto ou no seu serviço? Você se considera uma pessoa que o seu cliente percebe você como uma autoridade naquilo que você faz? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente percebe que alguém tem autoridade, tudo fica mais fácil. Quando o seu cliente tem essa percepção de você, tudo fica mais fácil. Quando a gente vê alguém que tem autoridade, a gente obedece, a gente presta mais atenção. Quando o médico, por exemplo, só dele estar de jaleco branco, com o estetoscópio pendurado, te falando algumas coisas, você já presta muita atenção no que ele tem a dizer. Ele te passa uma certa confiança. Você com certeza vai levar em conta aquilo que ele tem para te dizer. Pode ser que você vá consultar com dois ou três médicos, mas com certeza ele te passou uma autoridade, onde você vai realmente refletir sobre o que ele disse. Autoridade não é algo que a gente tem. É um gatilho que a gente aperta. É um gatilho que a gente aperta na cabeça dos nossos clientes. É alguma coisa que é transpassada, que a gente consegue transmitir. Mas a pergunta que fica é como fazer isso no nosso mercado, no seu mercado? Uma coisa muito importante que gera autoridade é resultado. Existem vários jeitos de se criar autoridade, mas tem um deles que eu considero muito bom. Você precisa publicar. Como assim? Quando você publica algo sobre o seu trabalho, você aperta o gatilho na cabeça das pessoas. Porque quando você publica algo, você tem expertise. Você domina aquele assunto. Você é o expert naquele assunto. E as pessoas, elas compram de experts. Elas compram de quem conhece, de quem sabe o que está fazendo, de quem sabe o que está falando. Então, um jeito muito bom de se criar autoridade é fazendo publicações. Quanto mais você mostrar que domina o seu trabalho, que você domina o seu produto, o seu serviço, mais você vai apertar esse gatilho na cabeça das pessoas. E vai ficar mais fácil de realizar o seu trabalho, de fazer aquela venda, de fechar aquele produto ou aquele serviço. Então, a dica que eu dou hoje é para você publicar. Quando você publica o seu trabalho, as pessoas vão reconhecer como autoridade. E aí, tudo vai ficar mais fácil, mais tranquilo. É isso aí, galera. Hoje vai ficar só uma palhinha desse assunto, porque é um assunto bastante complexo, bastante amplo. Dá para a gente explorar de diversas formas esse gatilho mental da autoridade. Se você está gostando dos vídeos, se inscreve no canal. Me segue no Instagram, no Facebook. Eu estou postando bastante conteúdo legal. Dá para a gente se aprofundar. Se você quiser saber mais, clica no link que eu vou deixar aqui abaixo. Tem um conteúdo que eu fiz também gratuitamente para você baixar. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Hoje é domingão. Preparando a semana, como eu falei ontem para vocês. Essa semana vai ser uma semana importante. Vai ter muitos projetos novos acontecendo. E um bom vendedor, um bom planejador, um bom executador. Põe todas as tarefas em ordem e planeja para que a semana corra tudo bem e que atinja os objetivos esperados. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau.